Eu lhe esperei da meia noite às duas horas Fumando em desespero e de cronômetro na mão Cada minuto que o ponteiro assinalava Mais aumentava o grau da minha justa queimação Quem tem noção do cumprimento do dever Não faz o papelão que você fez só por fazer Por outra vez faça o favor de não brincar Que eu sou nervoso e tenho curso e sou capaz de lhe estranhar Para quem gira eu sou pro falso da mentira Tudo mais é brincadeira e a verdade é velhadeira Que caiu na decadência, tudo é dito na carreira Sem dar tempo de tocar na consciência Mas eu detesto e francamente não me presto a entreter com palhaçada Porque eu sou de uma camada mais sincera e mais decente Você é muito engraçada, mas é lá pra sua gente E aí Amém. Para quem gira o sopro falso da mentira Tudo mais é brincadeira e a verdade é velhadeira Que caiu na decadência, tudo é dito na carreira Sem dar tempo de tocar na consciência Mas eu detesto e francamente não me presta De entreter com palhaçada porque eu sou de uma camada Mais sincera e mais decente, você é muito engraçada Mas é lá pra sua gente Eu lhe esperei da meia-noite às duas horas Um mando em desespero e de cronômetro na mão Cada minuto que o ponteiro assinalava Mais aumentava o grau da minha justa queimação Quem tem noção do cumprimento do dever Não faz o papelão que você fez só por prazer Por outra vez faça o favor de não brincar Que eu sou nervoso e tenho força e sou capaz de estranhar